Hello people! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo eu vou falar sobre hidratação corporal. O hidratante preferido meu é esse daqui, que é o Jolie de Cacau da RinoD. Gente, ele é um óleo em creme, ou seja, ele hidrata muito mais que os outros hidratantes, porque o óleo penetra na pele com mais facilidade, fazendo hidratação até a última camada da pele. Gente, ele é incrível! Essa é a minha fragrância preferida, mas tem outras. A de Cacau é o meu xodózinho e eu amo hidratar o meu corpo. Com certeza, eu hidrato todos os dias e eu sempre mostro isso lá no Stories pra vocês. Eu fiz esse vídeo em conjunto com duas amigas minhas, que é a Aline e a Sarah. Eu vou deixar o Instagram delas aqui abaixo pra vocês irem lá conferir qual é o hidratante preferido delas. E me contem se vocês já usaram esse hidratante, o que vocês acharam. Se vocês gostaram, me contem tudo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e tchau!